Salve galera, bem-vindos aqui a Dali para a Querida, eu sou o Dimas, a gente tá aqui em Boituva, o dia tá lindo, vou saltar com o cara malucado, já tá toda amarradinha, não é ó? E aí, Jota, beleza? Tranquilo? Tranquilo, eu não sei se a palavra é certa, hein? Até agora é tranquilo, hein? E o mesmo? Chegando no avião, eu te ligo de novo. Na hora que a porta grande abri e clara o negócio, a portinha pequena fecha na hora, cara, é que nem o da bicicleta, mas uma vez a gente esquece uma boa mesa, dos dedos por hora, quatro quilômetros de altura, é uma gozinha da bicicleta, beleza, cara doido, mano, quem que vem com você? É nóis, meu irmão. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Obrigado.